Música Conversas pelo WhatsApp só valem como prova em processo criminal com autorização judicial. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi da sexta turma que julgou o habeas corpus de um suspeito por tráfico de drogas detido pela polícia militar em Rondônia. O homem que já estava sendo investigado recebeu em casa pelos correios um pacote com cerca de 300 comprimidos de êxtase. Ele foi preso em flagrante e teve a droga e o celular apreendidos. A defesa pediu no STJ que fossem anuladas as provas obtidas a partir dos dados acessados no celular do acusado. A alegação é que eram ilegais as transcrições feitas pela polícia das conversas via WhatsApp. O relator, ministro Nefe Cordeiro, aceitou os argumentos. Ele considerou que o acesso às conversas pelo aplicativo deve ser feito somente com autorização judicial. Assim, o conteúdo poderia servir como prova do crime.